Ó, é o Saidas Acho que o cara tá aqui, ó Pulei na caixa do cara Vai, compra Foda-se, mata esse cara Você nem precisa da minha ult, mano Mas vou ter que te ultar Ah, mano, você não... Me ulta aí, cara Por que você não me ultou, cara? Por que você não matou o cara antes, mano? Porque ele tem tudo Ele entrou no meu cu, porra Ele entrou em mim Não dá pra ter nem dentro de mim Como que você perdeu isso? Porque eu não tinha ult Minha ult é só agora Não dá pra ter nem dentro de mim